Pois é, existem dois jogos aí que ficaram meio que num limbo de desenvolvimento desde quando foram anunciados, e foram anunciados basicamente na mesma época. O primeiro foi o Squeebones da Ubisoft, e o outro foi o Beyond Good and Evil, também da Ubisoft. Esses jogos eles apareceram na E3 de 2017, e até animou um pouco o público. Mas o que aconteceu com o Beyond Good and Evil, e o porquê que você pode esquecer esse jogo pelos próximos anos, ou sei lá, pra sempre? Vamos comentar o que está acontecendo com esses projetos aí, né, com esse projeto da Ubisoft, que tá aparecendo história de Duke Nuke Forever. E a gente sabe o que aconteceu com o Duke Nuke Forever, eu espero que isso não se repita. Vambora. Fala meus queridos, estamos aqui de volta pra falar do Hype Games, do programa Hypados, que estamos participando, que traz diversos descontos exclusivos pra vocês que seguem aqui o canal. Acessando o meu link na descrição, você vai ter descontos de gift cards de Xbox, assinatura de Xbox Game Pass com desconto, além de poder comprar diversos jogos da Microsoft, crédito dentro dos jogos da Microsoft, tudo isso com descontos pra você. E a forma de pagamento é muito tranquila, você pode pagar no crédito, boleto, Pix, etc. Tá, e sempre tem ajuda lá embaixo do site pra você poder tirar as suas dúvidas. Então vou deixar o primeiro link na descrição pra você acessar e vai lá pro Hype Games. Piongunin Evil foi um jogo lançado lá pro Playstation 2 em volta de 2003, no final de 2003. E foi muito bem aclamado pela crítica, foi considerado um dos melhores jogos daquele ano ali. E é um jogo de ação, aventura em terceira pessoa, né, você tem um foco ali em resolução de puzzles, por exemplo, o combate de stealth, né, você controla ali a personagem em terceira pessoa. E é um jogo bem divertido ali, principalmente pela sua narração, pela sua história. É um jogo que foi muito bem aclamado. Porém, embora ele tenha sido um jogo bem aclamado, um jogo muito interessante, as vendas foram bem abaixo das expectativas e ele entrou em promoção bem rápido lá no final de 2003. E ele foi um jogo lançado justamente pra vender nas promoções ali no final do ano, né, de Natal. Mas ele não conseguiu muito bem aí esse feito e vendeu mal. O que já é um motivo suficiente pra empresas grandes como Ubisoft, Capcom, EA, já às vezes até abandonar o projeto e cancelar o jogo. Mas não, foi lá por volta ali de 2007, mais ou menos, né, uns quatro aninhos depois, começou a circular uns rumores de que existiria uma sequência do Beyond Goody Nivou, tá? Esses rumores já começaram em 2007. E finalmente, em 2008, tá? Estamos falando de 2008, olha quanto tempo isso, né? Em 2008 foi mostrado o primeiro trailer oficial de Beyond Goody Nivou 2. E chamou muita atenção esse primeiro trailer, na época, né, porque ele estava sendo rodado já na própria engine do jogo, então os gráficos estavam interessantes, estavam bem bonitos pra 2008. E isso animou bastante a galera. Mas o que aconteceu é que de 2008 a 2016, o jogo sumiu. Ninguém sabia mais de nada de Beyond Goody Nivou. Basicamente tinham rumores e tal, as pessoas consequentemente iam perguntando se o jogo estava em produção, e eles falavam que sim e tal. Muito parecido com o que está acontecendo agora. Mas o jogo ficou desaparecido. Até 2016, eles falaram que tiveram que parar um pouquinho o Beyond Goody Nivou 2 pra poder desenvolver o Rayman Legends, que saiu lá em 2013, tá? E por isso o jogo acabou parando. E, né, em 2017, finalmente a gente teve um anúncio, né, que muita gente acha que é o primeiro, mas não é. Beyond Goody Nivou 2, que foi mostrado na E3, que inclusive é um trailer que hypou muita gente. Foi muito interessante, foi um trailer muito bem feito. E muita gente queria conhecer mais esse projeto, tanto que muita gente cobra até hoje justamente por causa desse trailer que animou muita gente de jogar o game. Mas e se eu falar que esse trailer basicamente nada disso era verdade? Nada disso estava acontecendo, véi? Pois é, as coisas ficam piores. Porque, né, se a gente teve esse desaparecimento do jogo de 2008 até 2016, a gente tem novamente o desaparecimento do jogo de 2017 até as datas atuais, 2022, 2023. O jogo desapareceu de novo. E a gente já consegue ver aqui o quão a Ubisoft se preocupa com esse título. Né, porque, primeiro, ele já não vendeu muito bem, o que já é motivo pra empresa deixar bem de segundo plano, bem de background ali. Né, segundo, a gente teve o projeto sendo desenvolvido apenas por 30 e poucas pessoas o primeiro jogo. Né, um número bem pequeno de desenvolvedores. E, né, eles deixaram os projetos de bem algum nível de lado pra desenvolver o Rayman, que, consequentemente, é um jogo maior. Né, e, pra você ver, o jogo vai ficando de lado o tempo todo. E, muito possivelmente, agora, o jogo deixou de lado pra focar em outras paradas da Ubisoft. E tá esquecido até agora. Sem mencionar que, em 2020, o Michael Ansel, que era o diretor do bem algum nível, ele saiu da Ubisoft em 2020, o que já deixou a mais ali. Tipo assim, ah, esquece. Esquece esse jogo, porque já era, sabe? E o jogo chegou a bater recordes, tá? Ele quebrou o recorde, que era de Duke Nuke Forever, do jogo mais longo em tempo de desenvolvimento, que ficou por mais de 15 anos. Né, vocês vão contar de 2018 até agora. Então, sim, a gente teve um novo recorde quebrado do Duke Nuke Noel, o jogo mais longo em tempo de desenvolvimento. E a gente chega agora na notícia maravilhosa, em 2022, que é o seguinte. Beyond Gunner Nível 2 continua em estágios iniciais, segundo o relato. O jogo está no início do desenvolvimento, depois de 15 anos, Manuco. Dá pra chamar isso aqui de obra do governo, já. É um negócio absurdo, absurdo mesmo. Não se sabe muito bem o que está acontecendo, tá? Mas desde o anúncio, lá em 2008, o jogo teve muito poucos avanços. E, cara, há rumores de que teve reboot no jogo, e pra mim é quase certo isso. Né, porque a gente está falando de um jogo de 2008, cara. A tecnologia muda muito, gráficos mudam muito, ideias mudam muito, padrões de indústria mudam muito. Então, pra mim, é quase 100% de certeza que o jogo teve reboot, sim. Né, e... Tá nos estágios iniciais ainda, porque... É isso aí, o Ubisoft liga muito pra ele, né? O Tom Henderson, né, que ele é conhecido por... Conhecer bastante, diversos vazamentos ali da indústria e tal, né, a gente já comentou dele aqui no canal. Ele falou que o Bionigo Nível 2 continua em estágios iniciais, e falou que não somente ele viu imagens do jogo rodando, como outras fontes ali do projeto, né, focam ali, reforçam essas informações dele. Ele falou que o jogo talvez tenha sofrido um reboot em algum momento, e ele fala que a única coisa que ele notou em relação ao trailer, que ainda é igual no jogo atual, são as espacionáveis. Porque fora isso, mano, o jogo não é mais nada daquilo que foi mostrado em 2017. Ele falou, né, que o projeto está numa coisa que é chamada de fase de blocos, que só tem algumas áreas bem pequenas feitas, com texturas em baixa resolução. Tipo, é um projeto... Não chega nem a ser um alfa, sabe? É um negócio muito inicial pro jogo. A Ubisoft chegou a comentar que o jogo está em desenvolvimento, e a equipe está trabalhando para entregar a sua premissa ambiciosa, ali, né? Mas foi, tipo, bem vago também o que foi falado. E, cara, assim, né? Vendo isso aqui, é bem bizarro como está tomando o rumo de vários projetos da Ubisoft. Porque não só o Beyond Gunny Nivolt 2, que está sofrendo esse grande problema, de ter sumido por mais de 15 anos, de ter quebrado esse recorde, inclusive, do Kinoke Forever, como os outros projetos da Ubisoft estão andando, né? Porque a gente teve os Cubones, por exemplo, que foi anunciado ali também, junto com o Beyond Gunny, se não me engano foi 2017 também. Ficou muito tempo no escuro, sofreu reboot, foi adiado agora, né? Tudo bem que esse adiamento dele fez sentido, porque ia sair junto com o God of War, mas foi adiado, e um projeto que... você sabe o que aconteceu. Ninguém gostou. Ninguém gostou. Aí a gente teve o Prince of Persia Remake, que também foi bem tosquinho ali, né? Foi mostrado um negócio bem estranho. E o jogo adiou, e depois foi adiado por um tempo determinado. A gente não sabe o que vai acontecer com esse jogo. Né? E agora a gente tem o Biongo Nível 2, que também tá nessa mesma coisa, nesse mesmo tipo de desenvolvimento conturbado, que a gente não sabe. E, cara, pra tá no início do desenvolvimento, se, se a Ubisoft der atenção pra esse jogo, só lá pra 2026, 2030, mano, sinceramente, né? É uma franquia, franquia não, né? É um jogo interessante, é um jogo que eu queria ver a sequência, mas se for pra continuar assim, melhor cancela então, véi. Cancela. Eu sei que, assim, é até engraçado ver, que é pela Ubisoft que a gente tá falando, ela não tá forçando esses projetos a serem lançados, que eles provavelmente sairiam muito ruins. Né? Foi o caso do Prince of Persia, por exemplo. Eles realmente viram que os jogadores acharam zoado, e adiaram mesmo o negócio. Não acho que seja algo ruim. Mas você se estender por 15 anos, aí já é melhor cancelar, véi. Tudo bem você adiar o projeto por mais um, dois anos, porque não tá bom. Mas 15 anos, bicho, 15 anos é muito tempo. Né? enfim, né? É um jogo que esquece, simplesmente esquece. Se você gosta, se você queria ver alguma coisa, esquece. Deixa pra lá, vai viver a vida, porque provavelmente a gente vai ver One Piece terminar tranquilamente, e não vai ter Biongo Nível 2 lançado. E é isso, meus queridos. Eu fico por aqui, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um grande beijo, um grande abraço, um beijo do popô. E tchau. Tchau. Tchau.